As vezes acho que o mundo perde o mundo sem você Por você, eu largo os medos, enfrento tudo pra te ter E sem você, a vida vira um livro sem final Com você, cada página se torna essencial Por você, eu troco certo pelo incerto Abro mão de tudo, te quero por perto Por você, eu mudo minha direção Deixo o barulho, busco a solução Desisto pro relógio, deixo o tempo pra lá Tudo que importa onde você está Por você, cancela o conto é compromisso O meu destino é viver esse sorriso Então, então me espera, que eu tô chegando O coração da mãe, amor sincero Me espera, que eu tô voltando Sem pressa, só quero que é eterno É, eu claro o tempo não é mais nosso inimigo Por você, eu esqueço o que te zera perdido Sem você, as horas passam sem sentido Com você, o caminho fica mais florido Por você, eu troco tudo sem pensar Faço dos sonhos nossa casa pera mar Por você, eu mudo o que for preciso Só quero o calor do teu abrigo Desisto do relógio, deixo o tempo pra lá Tudo que importa é onde você está Por você, cancela o conto é compromisso O meu destino é viver esse sorriso Oh, 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 oh Então, então me espera, que eu tô chegando Com o coração da mãe, amor sincero Me espera, que eu tô voltando Sem pressa, só quero que é eterno O ar e o vento não é mais nosso inimigo Por você, eu esqueço o que te zera perdido Sem você, as horas passam sem sentido Com você, o caminho fica mais florido Por você, eu paro o mundo Tudo pode esperar Pra te ter aqui, não tem porquê adiar Por você, esqueço o que ficou pra trás O meu compromisso é te amar ainda mais Oh, 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 oh Então me espera, que eu tô chegando Com o coração da mãe, amor sincero Me espera, que eu tô voltando Sem pressa, só quero que é eterno Oh, oh, oh É, eu acho que o destino escreveu você pra mim Eu acho que o destino escreveu você pra mim